Existir agora, não perca a tua fé Ele tarda mas não falha E no fim dessa batalha você vai ser vencedor Então não perca a tua fé Acredite você no expolhido do Senhor Se acalme e se controle Porque Deus está no controle Conduzindo a tua vida E você só tem que crer Quando Deus está com você Não tem batalha perdida Seja crente, seja forte Porque não existe sorte E capaz todo mundo é Seja firme e persistente Encare a vida de frente E não perca a tua fé Sei que você está cansado Se sentindo humilhado Mas não perca a tua fé Coração está pulsando Você está vivo respirando Então não perca a tua fé Tantas são as provações Saiba que as decepções É que nos fazem É que nos fazem crescer Deus sabe do teu coração Teu choro vira uma oração Então não perca a tua fé Se acalme e se acalme Se acalme e se controle Porque Deus está no controle Conduzindo a tua vida Se acalme e se acalme e se acalme E você só tem que crer Quando Deus está com você Não tem batalha perdida Seja crente, seja forte Porque não existe sorte E capaz todo mundo é Seja firme e persistente Encare a vida de frente E não perca a tua fé Seja firme e persistente Encare a vida de frente E não perca a tua fé